O mercado de pagamento é um gigante. Ele vem crescendo a uma taxa de mais de 10% na última década. Ele é berço de uma série de inovações, tanto tecnológica quanto de regulação. Se você já não está trabalhando nesse setor ou assessorando alguém que trabalha nele, provavelmente isso vai acontecer muito em breve. Por isso, entender como esse mercado funciona se torna cada vez mais crucial para o seu desenvolvimento profissional. Se você está interessado em saber mais, acesse o site e faça sua inscrição. As aulas serão 100% online, não precisa de conhecimento prévio sobre o setor para poder participar. A carga horária estimada são de 10 horas de dedicação. E além das aulas, também contam com material de apoio complementar, exercícios e fóruns de discussão. Com 75% de conclusão do curso, você ganha um certificado de participação emitido pelo Instituto Propag. No curso, explicaremos como é que o mercado funciona, quem são os agentes, tanto os públicos quanto os privados, qual estrutura que está por trás e sustenta o mercado de pagamentos e como esses agentes se remuneram. Discutiremos também os principais desafios do mercado de pagamentos com base em casos reais e vamos tratar das principais mudanças que vão impactar o mercado no futuro, dentre elas o PIX. A gente se encontra no curso.